Hoje a saudade bateu Confesso que no peito doeu Ouvi a sua voz outra vez Olha o que a gente fez Já são meses separados Hoje eu não quero chorar Mas não sei se posso evitar Não deveria te procurar Mas o erro já cometi A chama desse amor acendi Cadê nossas conversas que duravam longas horas As ligações pra me acordar com suas doçuras E fazendo mais e mais Eu te querer Diga Que também não senti saudade Até das brigas Mas você faz prevalecer Suas mentiras Você não mudou E é boba que ficou Que muito saudades Vem pra cantar comigo Meu amigo Léo Júnior Hoje eu não quero chorar Hoje eu não quero chorar Mas não sei se posso evitar Não deveria Não deveria te procurar Mas o erro Mas o erro já cometi E a chama desse amor acende Cadê Cadê Nossas conversas que duravam longas horas As ligações pra me acordar com suas doçuras Me fazendo Me fazendo mais e mais Eu te querer Me diga Que também não senti saudade Até das brigas Mas você faz Mas você faz prevalecer Suas mentiras Você não mudou E é boba que ficou Remoendo saudades Você não mudou E é boba que ficou Remoendo saudades Deus